O meu adversário, ele vai ter que dar explicações ao Rio Grande do Norte pela reforma trabalhista, que ele como deputado federal foi o relator. Reforma trabalhista essa que veio na época para melhorar, ampliar o emprego no Brasil e melhorar a renda do trabalhador, o que nós sabemos é que essa reforma trabalhista ela aumentou o desemprego e ela diminuiu a renda do trabalhador. Além de ter perversidades com relação ao trabalhador. Então eu acho que o meu adversário, Rogério Marinho, autor de duas reformas que prejudicou o povo brasileiro, que prejudicou o povo norte-riograndense, ele deve muitas explicações nessa eleição. Dentre outras coisas que a gente pode falar, do governo que ele representa, o governo da inflação, da carestia, do desemprego, do botijão de gás a R$ 130,00, do litro de gasolina a R$ 8,19, né? Então a gente vai ter muito debate, muita discussão, tá certo? E o meu adversário, Rogério Marinho, ele tem um deste enorme com o povo brasileiro e com o povo norte-riograndense.